Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de redecoração do quarto É engraçado que eu fiz um vídeo de tour pelo quarto e pela decoração do quarto não faz mais de três meses Mas eu dei uma leve surtada, gente, o que aconteceu? Eu acho que é muito essa coisa de ano novo, lógico que eu não vou mudar tudo porque decoração é caro E eu gosto muito do jeito que o meu quarto está assim, posto Mas eu queria muito mudar algumas coisas, eu queria muito fazer umas alterações nos detalhes E tirar bastante coisa, mudar a ordem de organização E eu queria mostrar isso pra vocês em vlog, então hoje eu estou fazendo uma introduçãozinha Só pra falar um pouco o objetivo disso Mas esse vídeo provavelmente só vai ser postado daqui um mês, dois meses, vindo passado Eu queria gravar em formato de vlog porque eu sei que vocês gostam E eu queria ir mostrando pra vocês as mudanças que eu ia fazendo Primeiro, eu sou uma pessoa muito fixa com organização e coisas assim Geralmente eu faço uma vez a decoração do quarto e eu não mexo mais É mais a questão de meu quarto estar muito cheio Então eu vou tentar reorganizar pra não parecer que ele esteja tão cheio Ou tentar tirar algumas coisas O que acontece, gente? O meu quarto, além de ser o meu quarto, ele é o meu local de trabalho Então eu tenho que ter algumas coisas meio que obrigatórias Além de tipo a cama e a TV e a estante Eu preciso ter uma mesa pra trabalhar, eu preciso do meu espelho pra eu fazer determinados vídeos E eu passo 90% do meu dia dentro do meu quarto Então ele é um local que precisa ter muitas coisas E aí eu decidi fazer algumas mudanças Eu fui pensando o que eu poderia fazer pra mudar, o que eu não queria fazer, o que eu achava legal Mas eu quero mudar bastante essa frente aqui, aliás, já fiz uma mudança Vou dar um jeito na minha estante também pra alterar algumas coisas também O espelho que eu comprei grandão, eu acho que eu vou, não sei Se eu vou deixar ele atrás da porta Eu tô pensando em pintar ele de branco Também quero aumentar algumas coisas no meu banheiro Eu quero colocar um gaveteiro no meu banheiro pra eu colocar a toalha e essas coisas E além disso, gente, eu vou comprar uma sapateira Ok, gente, eu não tenho mais espaço no meu armário Eu tenho muito sapato E eu faço limpas e limpas no meu armário Mas o que acontece? Eu tenho que ter as minhas roupas Além dos meus sapatos O meu armário tem que comportar as minhas bolsas Que eu tenho uma quantidade ok E também roupa de cama Ou seja, é bastante coisa E é isso, gente Então vamos pra esse vídeo Eu não sei como meu quarto vai ficar até o final dessa reorganização aí E nessa redecoração Mas eu acho que vai ficar legal Bom dia, gente Hoje é domingo, dia 29 E olha a zona que tá aqui Eu tirei todas as coisas agora da minha mesinha de cabeceira Eu voltei Eu nem mostrei pra vocês como ficou Mas eu voltei com o meu gaveteiro de maquiagem pra cá Porque muitos de vocês me explicaram que não é legal guardar maquiagens no banheiro Também porque eu tava tendo que ficar em pé pra me maquiar, tudo Então eu voltei as coisas pra cá E aí minha mãe me deu uma ideia, gente Pra quem não lembra, minha mesinha de... Ó, eu arranquei tudo de tá bagunça Acabei de acordar, já acordei tirando coisa Pra quem não lembra, minha mesinha de cabeceira tava ali, né? Mas a minha mesinha de cabeceira era gigante Ela era muito grandona Então eu ia abrir a gaveta, a cama me atrapalhava Então eu vou comprar uma mesinha de cabeceira bem pequenininha Tô procurando ainda na internet Eu quero uma barata e pequena Que seja básica Então eu vou colocar um enfeitinho em cima E eu vou querer que tenha pelo menos umas duas gavetinhas Pra eu colocar cabo de celular e essas coisas Mas eu não quero mais ficar enfiando cheio de coisa Aí, gente, eu coloquei aqui no banheiro O gaveteiro, ó Eu achei super legal essa ideia Vamos ver se eu vou gostar e vou utilizar bastante Pra eu colocar toalha, papel higiênico E também os meus produtos de cabelo Tipo máscara de hidratação, enfim Vocês também me disseram que não é legal Colocar máscara e produto de cabelo no banheiro Por causa da umidade Mas aí não vai rolar, gente Eu não tenho espaço mais no meu armário pra colocar nada E aí eu já vou colocar elas dentro da gaveta Um pouco mais seguro do que deixar ela ali no bolo Então eu acho que já vai melhorar bastante É isso, então eu vou arrumar isso daqui Tem que arrumar o quarto inteiro E aí depois eu mostro pra vocês Gente, ó Próximo passo de redecoração Eu não sei quem lembra Mas eu tinha aqui na pia Um troço, né? Que eu usava pra colocar Produtinhos de beleza Mas eu comecei a ter muito produto E não tava mais sendo viável Colocar todo aquele tanto de produto Dentro do meu... Aqui, assim, né? Oi, tudo bem? Olha como eu tô linda Aí eu decidi colocar as coisas aqui dentro mesmo As coisinhas de pele Deixa eu mostrar pra vocês, ó Esse item aqui, gente Eu comprei no Tokstok Ele vem um pouco defeituoso, tá? Ele não fica no lugar que eu peço Ele gosta de me atrapalhar O tchutu 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 E, gente, deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou aqui Eu tô apaixonada Esse negocinho aqui O meu amigo que me deu de presente Aí eu quero deixar aqui em cima Pra ficar de enfeite Essa cestinha Tava do lado do meu vaso sanitário Mas aí eu coloquei uma toalha aqui Eu quero comprar mais toalhas de rosto Pra eu deixar aqui em cima, sabe? Toalhas de rosto Aqui Ficou Toalhas Bom, gente Enquanto eu fui mostrar pra vocês o negócio ali O Bob já subiu aqui Ele parece que percebe Que eu comecei a filmar, né? Meu coitudo O meu Deus Que coisa mais linda Ai, que carinho mais gostoso, mamãe Muito linda de mamãe E agora, gente, eu vou reorganizar essas coisas aqui do lado Eu vou deixar coisas que eu menos uso aqui E aí produtos de limpeza e beleza de pele eu vou deixar aqui Pronto, gente Terminei de organizar aqui Aqui em cima Sempre tem essas duas plantinhas, né? Que eu acho bonitinhas de deixar aqui Aqui é a parte que mais fica lotada Tem bastante coisa Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando os produtos que eu tenho no banheiro Então eu explico melhor, tá? Aqui ficou parte de limpeza de pele E limpeza dos meus cílios também Então tem esse negócio grande Esse sabonete da Clinique Biorela atrás Esse aqui que eu uso pra limpar os meus cílios E essa parte ficou pra hidratação Essas coisinhas que são pós, né? Que eu gosto de usar depois Aqui embaixo, gente, eu deixei esse difusor que eu ganhei da minha mãe Ano passado, de aniversário Aí deixei ele aqui agora, com cheirinho Eu comprei um refil E joguei aqui dentro Que já acabou, né? Aqui eu preciso ver É o negócio do dentista E aqui eu deixei os meus três negocinhos O sol quebrou a tampa do meu negócio de colocar cotonete Mas logo, logo vai ter uma plantinha aqui, gente Que eu vou mostrar pra vocês Dos meus amigos do Vivo Atelier O André, meu amigo, ele faz E eu já encomendei Vai ter uma plantinha aqui também Reorganizei aqui também Então tá mais bonitinho Ali estão escovas de cabelo O chuchinha Tem esses produtinhos de cabelo que eu uso no dia a dia Aqui tem gilete Enfim, aqui eu quero comprar mais desses negocinhos aqui Pra reorganizar, entendeu? Pra deixar bonitinho Aqui, tipo, eu quero colocar dois aqui E mais um grandão aqui Essa parte de baixo não teve muitas alterações E é isso Vamos lá, gente, que esse vídeo de reorganização De redecoração também envolve reorganização Essa parte aqui que eu falei pra vocês Que tava muito cheia Que eu tô sentindo que tá muito cheia de coisas Eu vou testar pra ver se também não é porque Está meio bagunçada Então, essas gavetas aqui estão atoladas de coisas Eu vou tirar muita coisa De dentro delas duas Olha que bagunça E vou reorganizar tudo Deixar tudo bonitinho E vamos ver se diminuindo a quantia de coisas Eu sinto que tá mais clean Talk to me nice Talk to me honestly Look in my eyes Don't let it fall on me Say you're a good guy Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see you See you have Rewind When we rewind Feels so nice We time You, I Know how To make me feel right I can't help out At this sweet talk I'm already on my way I'm fooling up, don't be late I'm cutting through all the lanes Lanes Sweet talk You need to say let's tombate Don't need for no flowers, babe I'm already on my way Gente, e aí como vocês estão? Passou um hiato aí de alguns dias Hoje é dia 3 de dezembro Eu tô com isso daqui porque o Lume deu de presente Aqui Ai que gostinho, mãe Enfim, gente, a gente acabou de sair do shopping Eu fui procurar algumas coisas de decoração Que são, eu decidi fazer um... Como é o nome? Decidi fazer uma prateleira de sapatos pro meu quarto Porque não tá dando Eu não sirvo pra deixar o sapato embaixo da cama Porque demora 4 horas pra eu achar o sapato que eu quero E também quero um cesto de roupa suja mais bonitinho E como é que eu queria? Uma mesinha de capiceira nova Mas nenhuma das 3 coisas eu achei Na verdade eu achei as 3 coisas no shopping Mas tava um absurdo Muito caro E aí eu falei, eu não vou comprar não Eu não vou lá em São Paulo, meu Eu não vou lá em São Paulo Como é que eu não parei? Eu não parei, eu não parei Eu não parei Para, gente A gente vai nas 25, não vai? A gente vai nas... Maluco, gente, eu vou comprar todo Gente, como eu sou burra É isso Boa noite a todos Gente, alguns meses depois Brincadeira Alguns dias depois eu vim mostrar pra vocês Como que continua a redecoração aqui do quarto Já fiz bastante coisa Vou mostrar pra vocês Como que ficou a redecoração aqui no banheiro, tá? A mesinha aqui Que era a mesinha de capiceira Que agora virou meu gaveteirinho Continua, né? Coloquei essas duas velinhas aqui Gente, eu gosto de tomar banho com vela Eu queria uma daquelas grandonas, sabe? Pra colocar Já vai ter ido todos os amigos secretos Já, pena Aí, gente, eu comprei esse cesto De roupa suja Lembra que eu falei pra vocês que eu queria trocar? Eu achei esse daqui lá em São Paulo Eu acho que eu paguei 40 e alguma coisa nesse cesto Oi, filho Coisa linda de mamãe 40 e alguma coisa, gente Nesse cesto de roupa suja Que lindeza Ele parece Emita efeito de mármore, né? Tá fazendo o que, doidão? E ele é lindo Deixa eu mostrar pra vocês Esse cantinho, então, ficou assim Gostei muito mais desse cesto Ele é mais baleável Ele é mais fácil, por exemplo, pra descer Quando a gente vai levar as roupas na lavanderia E outra coisa que eu gostei demais É que ele é bem decorativo, né? Ele é bem bonitinho Só não dá pra botar muita roupa Porque ele é um pouco menor do que aquele Mas é ótimo isso Porque daí eu lavo as roupas com mais frequência Aqui, gente, comprei também Não resisti, gente Comprei isso aqui na 25 de março também É um porta-papai higiênico Higiênico Eu achei uma gracinha Ele é de gatinhos Olha E tá escrito Mel Eu não tinha nenhum aqui no meu quarto E eu acho isso super útil Então eu coloquei aqui Aí meu cantinho ficou bem redecorado, né, gente? Meu cantinho do banheiro Eu acho lindo o banheiro bem decoradinho Então tá assim Aqui continua do mesmo jeito Como eu já tinha mostrado pra vocês Ficou assim O banheiro está oficialmente pronto Não pretendo alterar mais nada Aqui no meu banheiro Isso daqui ajudou demais A colocar muita coisa O tanto de shampoo E coisa pra cabelo que tem aqui Vou até fazer um vídeo pra vocês Mostrando Aqui tem mais papel higiênico Tem produtinhos pro banheiro Achei lindo Achei bem delicado esse cantinho E é isso, gente Assim Vamos pras próximas coisas Olha o quarto e o estado que tá hoje Mas hoje a gente vai ter uma alteração muito legal Aí vai instalar pra mim essas prateleiras Lembra que eu falei pra vocês Que eu tava Gente, eu surtei Nenhuma possibilidade de deixar Sapato embaixo da cama É uma coisa nem um pouco funcional Eu troco muito de sapato Com muita frequência Então é muito cansativo Porque olha ali a minha cama embaixo Tá vendo como é bem fininho O espaço? Eu vou até botar um tênis Pra vocês verem O espaço é muito curto aqui embaixo Então nenhuma possibilidade De eu continuar colocando Sapatos aqui embaixo Porque eu quero usar no dia a dia E fica muito desconfortável Ficar tirando essas coisas E tudo mais Mas, gente Eu tenho muito sapato E todas as sapateiras Que caberiam aqui É... Eram muito compridas já sim Ou então aqui Elas não cabiam nessa frente E não ia caber todos os meus sapatos também Então eu precisaria de algo Que coubesse Sem eu ter que encontrar Outras alternativas de novo Oi, filha Já vou dar comigo Gente, eu fui na Leroy Merlin E comprei nove Dessas prateleiras aqui Elas são de 30 por 90 Eu achei o tamanho ótimo Porque vai caber O meu sapato tranquilo Mesmo os tênis, né Que são mais compridos Vai fazer Faltar esse acabamento aqui Que o Lu vai fazer pra mim E aí eu vou colocar Todas as nove Aqui, ó Vai ter sapateira Bem aqui da reta do Bob Até lá em cima Sinceramente Eu acho que vai ser Uma solução bem legal Na verdade Pra colocar os sapatos Algumas pessoas já perguntaram Por exemplo Ai, mas eles vão ficar à mostra Mas eu quero mesmo Que eles fiquem à mostra Não quero que eles fiquem Trancados, fechados Eu também comprei uma mesinha De cabeceira Bem pequenininha Foi bem barato Eu comprei na Magazine Luiza Depois eu vou deixar o link Aqui pra vocês Gostei muito Achei ela uma gracinha Muito fofinha E bem menor Do que a anterior Que eu tinha Que eu vou colocar ali Porque olha isso aqui Gente No banco do meu piano Gente E tá assim Impossível de ficar aqui Aí, gente O Lu já foi retirar na loja Já a sapateira A mesinha pra mim Eu já mostro hoje Ela chegando pra vocês Já mostro como vai ficar E muito dessa bagunça, gente É questão dessa sensação Que eu tô de muita coisa É questão de reorganização também Tanto que eu fiz isso No meu guarda-roupa Esse vídeo já vai ter saído Pra vocês o guarda-roupa E eu já senti assim Um clean absurdo Nele, sabe Só depois de ter reorganizado Mas eu vou dar uma arrumada agora Depois eu mostro pra vocês Quando meu pai estiver Colocando as prateleiras Pronto, gente Coloquei todos os meus pares de sapato É isso, gente Agora Meu pai trouxe as cantoneiras Eu tirei todas essas caixas Vou jogar tudo no lixo E agora vamos começar Gente, ó Meu pai tá colocando as prateleiras Aqui as de baixo Ele fez de distância de 30cm Pra caber os sapatos mais altos que eu tenho Esse daqui Esse daqui, ó É um dos mais altos que eu tenho Então eu fiz assim Mas também se eu tiver algum dia Muito alto Eu boto na última Que com certeza vai caber Aí, ó As próximas vão ter uma distância Um pouquinho menor entre elas Essa daqui, a segunda A gente já vai fazer 25cm Porque daí os sapatos são menores Vem pai, dá oi Vem pai, dá oi Dá oi Oi Virou meu marceneiro hoje, gente Tá difícil, pai, pô? Não Assim, tem que ter um pouco de noção Do que tá fazendo Ser bom nas medidas Não medir, né? Pra não sair desalinhados Alinhamento é importante, né? É isso, gente Já já tem uma sapateira Gente Já já eu mostro pra vocês Como que ficou aqui Na verdade eu vou mostrar amanhã Porque é muito rolê Mas agora o Lu foi buscar pra mim A minha mesinha de cabeceira E aí ele vai montar agora pra mim Enquanto eu arrumo o quarto E aí a gente vai ver como que vai ficar Estou animada Gente, atualização desse vlog de decoração Eu tô em... onde que a gente tá? É... Porto Ferreiro Porto Ferreiro Eu não conheci essa cidade Parece que aqui é a cidade da decoração Eu tô... Que tudo, né, na verdade Eu achei... Eu achei legal Que aqui tem mais coisa do que pedreiro E eu tô acostumada a achar que pedreiro tem tudo E aí eu comprei várias coisas E vou mostrar tudo pra vocês Quando eu chegar Eu vou mostrar várias coisas pra vocês Quando eu chegar em casa Eu tô bem cansada Eu vim com a minha sogra e com o meu namorado, né? E aí, gente Olha isso Tô indo embora com um puff no meu colo Tem mais um monte de coisa aqui Coisa pra minha mãe Várias coisas que depois eu mostro pra vocês Eu só não filmei na loja Que eu não tava andando com a câmera Porque dá muito trabalho É... Comprei a almofada Comprei o puff E como é que eu comprei? Ah, enfim Acho que foi a almofada e o puff Eu não comprei mais nada, né? É que você comprou um monte de almofada É, eu comprei três almofadas e um puff Mas só a mãe comprou mais coisa Minha mãe comprou mais coisa mesmo E aí agora a gente já já vai pra casa Eu tenho que mostrar pra vocês como que tá lá tudo, né? Eu queria comprar aqueles difusores Que soltam aquela fumacinha, sabe? Difusor elétrico, né? Que fala Pra deixar no meu... Na minha mesinha de capiceira Só que eu não sei como eu vou fazer isso Porque até agora eu não achei nenhum que eu goste Eu tinha achado um perfeito Na 25 de março Quando a gente foi pra lá Mas eu não quis comprar lá no dia E agora eu tô aqui sofrendo, né? Mas eu acho que vai ficar lindo Eu quero muito um no quarto Pra ficar jogando cheirinho E também comprei outra coisa hoje Pra minha mesinha de capiceira Que é aqueles pratinhos De colocar anel e tal Comprei um que se cair no chão Não fica tão esquisito Então é isso Uns dias depois, gente Hoje eu vim mostrar pra vocês Como que tá a decoração do quarto E vim finalizar o vídeo também Mostrar em detalhes O que que mudou O que que eu alterei Então vamos entrar aqui Eu achei que São mais detalhes assim Mas que fazem muita diferença Sacaram, Bob Então vamos entrar Vamos começar então, gente Com um panorama De como tá o quarto Assim, no geral Ele não tá tão diferente Mas uma coisa que mudou Foi a sapateira Eu acho que eu acabei excluindo, gente O vídeo que eu fiz no dia Falando sobre a sapateira Eu fiquei muito triste Porque eu tinha Bem no dia Eu tinha falado bastante Sobre isso com você Eu ainda tenho, gente Pequenas alterações Pequenos detalhes Que eu quero fazer Por exemplo Sobrou duas prateleiras Eu vou colocar mais um aqui E mais um ali Mas eu ainda não tenho sapato Pra isso Então eu conversei Com meu pai e tal E a gente achou melhor Reservar as prateleiras E aí Quando eu for comprando sapato Na verdade Tem sapato que tá lá No meu carro aqui Aqui também Então na verdade Já encheu Mas Se eu for comprar mais algum Aí provavelmente Eu vou ter que colocar Outra prateleira E aí eu vou fazendo assim Pra não ficar duas prateleiras Vazias ali aleatoriamente Falando sobre isso aqui, gente Eu achei Maravilhoso Tá Eu achei bem melhor Do que comprar uma sapateira Bem melhor mesmo Do que comprar uma sapateira Porque a sapateira Não ia ser feita Bem do jeito que eu queria Então aqui Vocês estão vendo Eu tenho bastante bota Então eu separei Esses três espaços Na verdade São pra botas Tá Mas eu não tenho Bota suficiente Pra esses três ainda Essa aqui tem altura Pra salto Essa daqui também Tem altura pra salto Só essas duas últimas ali Que só dá pra colocar Não, na verdade Só essas duas Essa aqui tem altura Pra salto As duas ali de cima Gente, realmente Só dá pra colocar Tênis Ou rasteira E assim, gente Até agora Eu não achei um defeito Nessas prateleiras Eu gostei demais Gostei porque é pra Eu tenho uma visão Muito boa Dos meus sapatos Agora Eu tô usando até Mais os meus sapatos Trocando Porque antes Eu sempre usava os mesmos A única coisa que falta Gente, é que eu vou pedir Pro Lu fazer isso depois É colocar aqui Uma fita, né Uma fitinha Pra deixar Essa parte aqui Da frente branca Tá vendo? Que essa prateleira Vem dessa cor Mas por enquanto Não tô tão preocupada Com isso ainda Gostei demais Antes eu tinha organizado Gente, os sapatos Por cor Mas não compensa Eu acho que acaba Ficando ruim De você conseguir se Como é que eu vou falar De se organizar mesmo Então, por exemplo Às vezes eu quero bota Então eu já venho direto aqui Sem contar que Como eu separei as prateleiras Por tamanho As botas cabem aqui Mas, por exemplo Se eu fosse separar por cor Não ia caber uma bota aqui Enfim Então eu gostei muito Esse foi um dos primeiros detalhes Que eu queria mostrar Pra vocês E o mais importante Eu acho que foi a maior diferença No meu quarto Ajudou demais Mesmo Então, cabe mais roupa agora aqui Isso muito, gente Se eu for mudar Pra algum lugar Eu quero muito Fazer uma prateleira de sapatos Foi uma das melhores Ideias que eu já tive Vamos pra cá Eu queria mostrar pra vocês Como que ela tá É... Na verdade De decoração Não tem nada de diferente Da cama, né, gente Eu só troquei o forro Mas eu comprei essa coberta Aqui na Preçolândia ontem Eu achei o preço ótimo, gente Acho que eu paguei R$70,00 nessa coberta R$70,00 em alguma coisinha Mas não chega nem A próxima de R$80,00 Ela é uma coberta queen Ó, ela é bem grandona Bem grandona A minha cama é de casal, tá, gente? Mas ela é uma coberta queen E eu gostei muito da textura Ela é muito macia Sério É a coberta mais macia que eu tenho Mais gostosa Assim, eu dormi com ela hoje Ela é maravilhosa Eu comprei ela ontem Inclusive na Preçolândia Deixa eu até virar aqui Pra vocês verem Melhor Né? Que a luz fica melhor Desse lado aqui Ixi Que isso, meu Deus Tem um gato aqui Tá Aí eu tô mantendo a coberta aqui Por alguns dias Eu gosto de trocar Muita decoração Da cama, viu, gente? Eu não gosto de deixar Do mesmo jeito A parte, gente Eu comprei lá naquela cidade Que agora eu esqueci É Porto Ferreira O nome Eu comprei essas duas almofadas aqui Que são um rosê, né? Um rosezinho Comprei essas duas almofadas E comprei essa daqui também Achei todas lindas Essa eu já tinha Minha mãe me deu E aí eu montei a cama Desse jeito Achei que ficou bem bonitinho Outra coisa que eu não mostrei Pra vocês Foi a minha nova Mesinha de cabeceira Eu com a gente montou Eu comprei ela Na Magazine Luiza, tá, gente? Se vocês quiserem saber Gostei muito mais dela Porque, ó Como vocês já podem perceber Ela permite abrir a gaveta Tranquilamente Porque aqui Ela não é tão grandona Quanto aquela que eu levei Pro banheiro Gostei também Porque as gavetas São bem espaçosas E ela é mais alta, gente Eu nunca tinha reparado Como faz diferença Outra mesinha Acho que dava mais ou menos aqui Ela é bem mais baixinha E eu nunca tinha prestado atenção nisso Mas depois que eu comprei essa daqui Eu vi que é bem melhor Porque ela é alta O Lu, quando foi montar, gente Ele me furou aqui E aí logo, logo Eu vou comprar aqueles negocinhos Pra pôr Ai Eu tô querendo muito Colocar uma vela de cheiro aqui Sabe aquelas velas bem bonitas Que vende na Febo Na Granada Quero demais Comprar uma e deixar aqui Mas elas são bem carinhas E, gente A minha mesinha de cabeceira Eu não gostaria, por exemplo De manter essas coisas aqui Eu gostaria, na verdade De deixar só isso aqui E uma velinha aqui No máximo Mas não adianta Ela também tem muita utilidade Então eu não gosto De deixar ela só Como um item de decoração Eu gosto que ela também Seja uma coisa Que me ajude no dia a dia, né Então, esse daqui Eu comprei em Porto Ferreira também É um pratinho Pra colocar Joias e acessões Sempre preciso ter Porque a noite Quando eu vou dormir Eu vou tirando tudo Vou tirando relógio Anel, enfim Achei bem lindinho, né É lindo É mais um item de decoração Que eu não mostrei pra vocês Aqui em cima, então Eu deixo o livro Enfim, gente Aqui altera bastante Se eu tô mexendo no computador Às vezes até o computador Eu coloco aqui Vai dependendo Meu celular tá carregando aqui Minha garrafona d'água E esse aqui ficou Desse jeito Por enquanto Está assim Esse cantinho Vou mostrar aqui pra vocês Não tem muitas diferenças Eu tinha pensado, gente Em pintar esse espelho Mas eu desisti, gente Porque eu acho que é legal Um detalhe de cor diferente Nesse quarto Eu também gosto muito de dourado Talvez daqui uns tempos Eu queira pintar O meu gato tá Aqui atrás Gente, não mostrei pra vocês Essa banquetinha Que eu comprei Essa daqui Eu também comprei Lá em Porto Ferreira Olha que belezinha Que ela é Eu gostei bastante Ela, pra falar a verdade, gente Eu tô aqui Quando o meu quarto Tá arrumadinho Assim E eu não estou aqui Mas no dia a dia Eu geralmente puxo ela pra cá Pra ela não me atrapalhar Aqui no trajeto Quando vem alguém aqui Alguma coisa Eu deixo pra pessoa sentar Ela é muito boa pra isso Ajuda bastante Ela é bem bonitinha, né Eu gostei muito dela Sem contar que às vezes Por exemplo Eu chego em casa Eu tô com a minha bolsa Alguma coisa E etc Que eu quero colocar Eu coloco em cima dela Eu acho que fica bonitinho Um detalhe Ao invés de jogar tudo Em cima da cama Achei muito bom Ter um desse no quarto Ajuda bastante Aqui em cima A gente não mudou Tanto assim As coisas aqui Eu acho que eu acabei Tirando Algumas coisas Que eu tinha aqui Ficou só esse abacaxi Com moedinhas mesmo Aqui não tem nada Que mudou muito Aqui tá sempre O meu computador Essa pastinha aqui É a minha pasta de coisas Que eu sempre ando Com papel em pasta Enfim Esse negocinho Eu comprei Pra colocar O celular Ou o iPad Em cima Quando eu tô Mexendo aqui no computador A almofadinha O computador O meu muralzinho Continua o mesmo Eu só tirei os do ano passado As metas E agora estão as do De 2021 Né? Essa tá sendo então Gente A visão do quarto Enfim Gente Passando pra cá O guarda-roupa Tá bem arrumadinho Bem diferente Do que estava Antes Mas não teve nada De adicional De decoração Entrando no banheiro Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá Aqui estão os vasinhos O vasinho do Viva Atelier Do meu amigo Aqui estão as velinhas Eu coloquei esse negocinho Com cheiro na tomada É muito gostoso E aí gente Meu amigo André É muito fofo Ele me deu esse cacto aqui Ele tem uma loja No Instagram Eu já até postei lá no Instagram E depois eu vou Marcar lá eles Pra vocês Ele me deu esse vasinho Do Viva Atelier Olha que bonitinho E aí eu tô colocando Aqui em cima E aí ó Deixa eu mostrar pra vocês Sem o negocinho Eu tô mantendo aqui em cima Super fofinho É um cacto E esse daqui Menos chance de morrer Enfim E aí a minha pia Tá desse jeito É então gente As coisinhas novas Que eu fiz de decoração Eu queria muito mostrar pra vocês Eu mudei mais Mesmo Essa parte da sapateira Que foi uma coisa Que não estava também No meu quarto E agora eu coloquei E aqui também né Comprei essa coisinha nova Comprei esses detalhes E a mesinha de cabeceira Que eu troquei É o que eu mais gostei De decoração do quarto Achei legal Eu queria fazer um vídeo Simplesinho pra vocês Nada demais Mas pra mostrar mesmo Como que tá A redecoração do quarto E é isso Tá bom gente Ando por aqui agora Depois de vários dias Gravando esse vlog Espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Comentem aí embaixo Me seguem lá no Instagram Tá bom Um beijo Muito muito grande pra vocês Até o próximo vídeo Tchau tchau